Fazer uma gentileza pra uma moça. Uma moça? Agora fica curiosa. Esses brincos... São lindos, não são? Não, esses brincos são da minha mãe. Tira esses brincos. O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu sorriso Sem lânimo de amor é amar